Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu venho, gente, atender a pedidos. Eee, que legal! Vou atender a muitos pedidos. Eu tenho esse perfume aqui já faz muito tempo e, por incrível que pareça, não falei dele ainda, gente. Tantan de Ohana Kameala, que faz às vezes do Tandau de Dipitique. Ah, tá aqui, vou corrigir esta falha imperdoável. Já vou passar o perfume e já vou dizendo, gente, ele é totalmente compartilhável. Dessa grife de Dipitique, que é cara e poucas pessoas têm acesso. Até em perfumaria mesmo, pra poder sentir o perfume, é difícil, né? Então, temos aqui e eu já vou falar pra vocês o que que ele tem, como é feita essa pirâmide de Ohana Kameala, pra fazer esse perfume. Vocês viram que eu já usei bastante. Nossa, gente, eu achei que eu já tivesse feito vídeo dele. Olha, que bom que vocês pediram, eu fui ver lá. O que que ele tem nessa pirâmide? Vamos ver. Enquanto isso, vocês vão vendo aí o frasco de pertinho, tá bom? Então, ele tem, ele é considerado um amadeirado compartilhável e ele tem limão, tahiti, coentro, gengibre, sândalo, cedro, almíscar, baunilha, madeira de âmbar. Eu vou falar dessas notas, gente. Limão, tahiti, coentro, gengibre é uma saída bem fresca, viu? E a madeira de âmbar ajuda também nesse frescor, mas eu vou falar disso depois com mais calma. O que que a gente sente nesse perfume? Passei e o que que a gente vai sentir? Uma saída fresca de limão, mas não é o principal, não. A gente vai sentir uma mistura do cedro logo de cara com o limão e o gengibre. E essa mistura vai trazer um, pra quem gosta de perfume seco, já vai, sabe, amar. É um perfume seco, com aquele cheirinho de lápis de cor, só que não é doce. Tem baunilha aí, Cláudia, tem, mas não é uma baunilha doce. É uma baunilha adulta que tá aqui pra quebrar um pouco aquela coisa ácida do limão, aquela coisa muito especiada do gengibre. E tem coentro também. E o coentro aqui, ele tá fresco. As notas, esse madeira de âmbar, ela lembra, ela vem do pinheiro, né? Então, ela lembra muito essa coisa fresca, porém, madeiras. Madeiras secas, frescas, macias, gostosas. E que vai sempre remeter ao lápis de cor, aquela madeirinha do lápis de cor. A uma madeira de serraria, sabe? Aquele pozinho muito gostoso. E pra não ficar essa coisa empoada, porque ele tem cheirinho, assim, de serraria. Temos essa baunilha, como eu falei, pra quebrar essa coisa seca, cítrica. Nós temos também aí o coentro, que ele vai ajudar um pouco também nessa coisa fresca aí. Mas temos o sândalo, que é também uma madeira cremosa e adocicada naturalmente. Aí a gente tem um perfume que você tem a sua essência, assim, a coluna vertebral dele, madeira. Mas não é aquela madeira pesada, invernal, aquela madeira dita masculina. É uma madeira, assim, bem compartilhável, leve, como eu disse, com cheiro de lápis de cor. E com alguma coisa adocicada pra quebrar o que seria muito cítrico, o que seria muito picante e o que seria muito seco. Então, forma um equilíbrio. Porém, é um perfume seco, de bastante cedro. Você tem que gostar de cedro pra gostar desse perfume. Um cheirinho que a gente tem aqui levemente de pinho, leve, muito leve, ambaradinho, coisa leve. Não é um perfume pesado, mas ele é diferentão, viu, gente? Ele é diferentão, sim, é muito gostoso. E aí tem o almíscar. O almíscar aqui, ele é aquele almíscar do conforto, da limpeza. Não é cheiro de roupa lavada, mas ele foi trabalhado aqui pra deixar a pessoa naquela parte do conforto. Não é aquele almíscar animálico, de sensualidade, não é, não. É aquela parte mais do conforto, mais da limpeza. Ele ficou, ele combinou bastante com esse cedro. Muito bom. Ele envolve a gente. É um perfume que você passa. Você percebe que ele não é bomba. Não é bomba. É um perfume diferentão, mas também não é aquele perfume bomba. E não é aquele perfume que vai chegar chegando nos lugares. Você vai ter uma aura perfumada por muitas horas, porque ele permanece. Mas as pessoas vão sentir um rastro quando você passar. As pessoas vão sentir a sua aura, assim, de... Assim, gente, um metro, um metro, assim, sabe? Elas vão sentir em volta de você aquele cheiro gostoso. Você se movimentando, assim como eu tô fazendo. Olha, o cheiro vai, o cheiro volta. É muito bom. É essa aura que as pessoas vão sentir. É esse rastro que as pessoas vão sentir. Um perfume zero açúcar, apesar da baunilha, volto a falar. Ela tá aqui pra dar uma certa cremosidade e um certo... Quebrar o que seria em exagero aqui nas outras notas. Ó, fiz isso aqui e o cheiro aqui do cedro, maravilhoso. Totalmente compartilhável, dizendo novamente. É um perfume que tem uma fixação muito grande. Dá pra ser assinatura. É elegante. Não vejo um perfume sensual nele. Pra você ir pro primeiro encontro e querer conquistar. Já vejo um perfume, assim, pra ocasiões. É um perfume pra você ir pra um jantar, assim, pra uma saída num sábado, num fim de semana, num happy hour. Ou mesmo no trabalho. Mas não dá pra ser usado no calorão. Apesar dessa saída, dessas notas frescas. Ele é um perfume que tem um frescor. Ele mantém esse frescor do começo ao fim. Porém, nós temos aí outras notas que vão dar uma intensidade pra ele. Uma profundidade pra ele. Que vão impedir que você use esse perfume no calorão. Então, tem que ser, assim, num ambiente mais fresco. Ou em dias e noites mais frescas. Aí você pode usar à vontade. Não precisa estar em inverno. Hoje mesmo tá calor e eu consigo usar. Mas também não tá, não estou lá no solão, né, gente? Não tá aquele calorão. Tá um clima mais humano. Então, tem que tomar cuidado com isso. Ó, muito bom. É um perfume pras pessoas que gostam de perfumes com cheiro de cedro. Fragrâncias com cheiro de cedro. De fragrâncias com cheiros secos. Com cheiros mais elegantes. Porém, um pouco diferentes. Vai marcar a presença diferentona. Vai marcar essa presença. Gosto muito. Tanto é que eu já usei bastante. Pelo tanto de perfume que eu tenho. Já usei bastante. E olha, nem tinha percebido que eu não tinha falado dele. Vou fazer um momento já. Vai! Se inscrevam no canal. Cliquem no sininho. Deem seu joinha aí. E principalmente comentem. Comentem. Vocês já conhecem esse perfume? O que vocês falam dele? Conhecem o original? Como que é? Fala pra gente. Seu comentário vai ser lido. Sua voz vai ser ouvida. Você não é um número aqui. Você é uma pessoa que tem voz e fala. E nós vamos dar chance pra você falar. Então, vem fazer parte aqui da nossa turma. Traga mais pessoas. Pra se juntar a essa gente aqui que gosta de perfume. Não importa se é do mais barato ou mais caro. O que importa é que o perfume é bom e faz a gente ser feliz. E que os perfumes nos acompanhem em momentos maravilhosos. Não é mesmo? Venha fazer parte dessa turma. Comente e venha. Se inscreva. Gente, esse aqui é o Ohana Kameala. Esse daqui é o frasco antigo. Eu não sei se ele já vem no frasco novo. Esse é de 25ml. Tá? Então, não sei se vem no frasco novo já. Ou se ela tá repondo aos poucos. Eu vou mostrar pra vocês. Mostrei pra vocês esse do frasco antigo. Tá bom? Se forem comprar qualquer coisa lá, usem o cupom do canal. Que é Perfume Nosso. Tudo junto em maiúsculo. E você vai ter 12% de desconto. 12% de desconto. É! Que maravilha, gente. Descontão. Merecemos. Exija seu direito. Exercite o seu direito de ter seu desconto. Coloque lá o cupom do canal. E tenha esse desconto maravilhoso. Numa compra pequena, numa compra enorme. Coloque lá o nosso cupom. E seja muito feliz, viu? Espero ter ajudado. Espero ter atendido as expectativas de quem pediu. Escrevam aí. Um abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume Nosso de Cada Dia.